Olá, tudo bem? Novo episódio de Cinema Pop. Este filme quase entrou para a série Melhores Filmes que você nunca viu. Mas, como eu conversei com algumas pessoas e todas elas assistiram esse filme ou se lembravam dele, ele não entrou para a série. Então, hoje falaremos sobre o filme Invasão dos Estados Unidos. Filme de 1985. Esse filme foi dirigido por... Invasão dos Estados Unidos. Esse filme foi dirigido por Joseph Zito, roteiro de Chuck Norris e o irmão dele, Aaron Norris. O elenco é Chuck Norris, Richard Lynch, Melissa Proffitt, Alex Pollan e Billy Drago. Um pequeno resumo do filme é esse. O ator Richard Lynch vive o terrorista Mikhail Rostov. Ele é um terrorista russo que organiza uma invasão aos Estados Unidos. Ele organiza grupos de mercenários e terroristas do mundo inteiro que são liderados por ele e por seu segundo em comando, chamado Nico, feito pelo ator Alexander Zayl. Todos esses terroristas e mercenários entram condicionalmente nos Estados Unidos e iniciam uma série de ataques, atentados e assassinatos no solo americano. E aí E aí E aí Amém. O plano é que com todos esses ataques, os americanos sejam julgados uns contra os outros. E assim, eles mesmos farão ruir a democracia estadunidense. A partir do momento que descobrem que Mikael caiu a cabeça dessa operação, a CIA entra em contato com o único homem que já foi capaz de deludá-lo, Matt Hunter, que é vivido por Jack Norris. Filme antigo, o filme de 85. Se você assiste ele hoje, você vê um monte de coisas erradas ou um monte de defeitos. Isso é normal, porque o filme de 85, além de tudo, era um filme de orçamento bastante limitado, diferente de filmes de hoje em dia que a gente assiste, que são filmes com orçamentos de 200 milhões de dólares. O orçamento desse filme era de apenas 12 milhões de dólares, o que na época é um filme de baixo orçamento. Na época, os orçamentos eram 30, 40 milhões de filmes de primeira linha. Então, se a gente ficar olhando os defeitos do filme, isso vai ter um monte. Mas eu vou olhar apenas com a minha memória de quem na época tinha mais ou menos 17 anos e que gostou muito, e gostou muito também de vários filmes do Tim Norris e muitos outros filmes de orçamento relativamente baixo que eram interessantes pra gente na época. que a gente não ligava muito. Tendo tiro, porrada e bomba no filme, adrenalina, tá valendo qualquer coisa. Até filmes que outras pessoas diriam que são péssimos, a gente gostava, né? Adolescente, é isso. Não tem muito o que falar sobre o gosto de um adolescente dos anos 80 ainda. 80, 90. Então, temos no papel principal Chuck Norris, McQuaid, O Lobo Solitário, O Mando Delta, Código do Silêncio, que como eu disse, por exemplo, o Código do Silêncio eu revi ele a pouco tempo e ele é um filme que continua legal. É claro, você vê os defeitos, você vê as coisas que você vai aprendendo sobre isso e tal, mas ele é um filme bom, pelo menos razoável. Deve-se lembrar dele em outros filmes, como Braddock. Temos também no filme Richard Lynch, que é vilão profissional. Ele é um ator que é um vilão, que faz papel sempre de vilão, por causa das cicatrizes que ele tem no rosto, porque ele sofreu um acidente quando ele era bem jovem. Ele tem o rosto todo marcado, com cicatrizes, então quem olhou pra ele disse, esse vai ser vilão. E todo filme, eu não me lembro de filme que ele não faz papel de vilão. Billy Drago faz uma ponta no filme, depois ele trabalhou em outro filme com o Chuck Norris, que é o Comando Delta, acho que é o Comando Delta 2, na verdade. E lá ele já faz um papel principal também, mas nesse filme ele faz um papel de fazer uma ponta. E ele trabalhou no filme Os Intocáveis, de 87. Ele é um ator que ele sempre fazia papéis de vilão, e sempre funcionaram, porque eu sempre tive vontade de dar um soco nele. Então, pra mim, ele é um ótimo ator nesse sentido. A direção é de Joseph Zito, que dirigiu também Red Scorpion, de 89. Ele dirigiu, é sexta-feira, três, o capítulo final. Qual a ideia do filme Invasão dos Estados Unidos? Todos esses mercenários se juntam, entram nos Estados Unidos legalmente, começam a fazer ataques terroristas, e assim a democracia vai ruir. uma ideia dentro do filme, que é muito parecida com o de um outro filme, que é A Menha Ser Violento, que soldados de diferentes países, como a China, a Rússia, ou a União Soviética, não me lembro, e mais algum outro país lá, tipo a Coreia, Cuba, algum país assim, que era inimigo dos Estados Unidos nos anos 80. Eles invadem os Estados Unidos, e tem um grupo de adolescentes, que começa a fazer guerrilha, e vai fazendo ataques, para conseguir libertar os Estados Unidos. A ideia dos dois filmes é bem parecida, e A Menha Ser Violento é de 84, e Invasão dos Estados Unidos é de 85. Então, eu acho que dá para dizer que um inspirou o outro. E você, você assistiu esse filme? E o que você achou? Você tem algum filme preferido do Chuck Norris? Você não gosta do Chuck Norris? Deixe aí nos comentários sua opinião, porque a gente sempre gosta muito de ler o que vocês deixam para a gente. Sempre tem opiniões muito interessantes, pessoas muito inteligentes e interessadas, deixam as suas opiniões, e é muito divertido, muito legal a gente ler. E sugestões para o próximo episódio de Cinema Pop? O que vocês dizem? Eu estava pensando em fazer um outro filme do Chuck Norris, mas eu ainda não sei o que vocês acham. Sugestões, ideias, podem deixar nos comentários. Então, acho que é isso por enquanto. Valeu. Obrigado por assistir o vídeo. Obrigado por assinar o canal. Obrigado por deixar seus comentários. Como eu disse, deixem aí as sugestões e ideias para os próximos episódios, para a gente saber o que a gente pode fazer para vocês. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL